Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje vamos começar mais um vlog de leitura. Antes de mais nada, vocês já sabem, né? Por favor, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, tá? Que me ajudou pra caramba e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo. Se você usar o meu link, não muda nada pra vocês. Eu recebo uma pequena comissão e hoje eu estou usando um brinco da minha lojinha de resina. Provavelmente, quando esse vídeo for no ar, os brincos já vão estar disponíveis. Também tem marcador de páginas, chaveiro de acotar, várias coisas. Os links estão aqui, tá? E, último recado, eu prometo. Estamos fazendo live todos os dias, a uma hora da tarde, lá naquela outra plataforma roxinha, tá? Também está aqui embaixo. Se você quer fazer leitura de sprint comigo, é só me seguir lá também. Gente, como eu estou fazendo live, né? Bastante live. Hoje, pra falar pra vocês, é dia 31 de janeiro, último dia do mês. Tá? De 2020, de janeiro de 2020. E eu acabei dois livros, de ontem pra hoje. Eu comecei ontem na live, tá? Às 9 da manhã. Que ontem eu fiz um horário diferente pra gente testar. O acordo da série Amores Improváveis. Esse livro, ele é escrito pela Ellie. Esse livro, ele é escrito pela Ellie Kennedy. E, gente, eu dei quatro estrelas. É um young adult, assim, que se passa numa faculdade nos Estados Unidos. E o protagonista daqui, ele é jogador de hockey, tá? Ele é o super popular, entendeu? Ou que as mulheres correm atrás. Ele é o capitão do time. Mas as notas deles estão... Mas a nota dele tá baixa. Então, ele vai procurar uma professora, né? Uma aluna que vai poder dar aula pra ele. E aí, ele encontra quem? Hannah. Hannah é linda, porém, ela é super empenhada. Ela estuda pra caramba. E ele faz de tudo, tipo, pra ela dar aula pra ele. Inclusive, chamá-la pra sair, tá? Nesse livro aqui, ele tem alguns gatilhos, tá? O primeiro é gatilho de estupro. Também tem gatilho de abuso físico e mental mesmo, sabe? Tipo, de enganar as pessoas. É um pouco mais do que isso. Mas, pra mim, tipo, gera gatilho também, tá? Gostei bastante. Os personagens são super engraçados. E eu dei quatro estrelas, como eu falei. E aí, quando eu acabei esse livro, já tinha acabado a live, tá? Aí, eu tava meio sem saber o que fazer. Eu não queria editar vídeo, não queria ver Netflix, não queria fazer nada. Mas, ainda, ela tava cedo, porque eu dormi a tarde depois da live. E aí, eu comecei o erro e acabei hoje pela manhã, tá? Ele também é da L. Kennedy. É o segundo livro da série Amores Improváveis. Nesse livro aqui, a gente fica sabendo a história do Logan, que ele é o melhor amigo, tá? Do protagonista do primeiro livro. E da Grace, tá? A Grace, ela acabou de entrar na faculdade. Ela vai fazer 19 anos. Ela é virgem, sabe? Não tem muito, assim... Sabe? Papo com homens. E ele tá passando por uma fase meio sombria, assim, em relação aos sentimentos dele. Tá bem loucão, querendo beber tudo, querendo pegar todas. Até que ele encontrou a Grace. Nesse livro aqui, a gente tem gatilho de álcool, tá? Tem uma pessoa aqui que é... Enfim, tem problemas com álcool. Mas eu gostei bastante também. Dei quatro estrelas. Eu fui mais captada pela história da Hannah e do Garrett. Não sei porquê, mas eu ainda gostei bastante, tá? Da história do Logan e da Grace. E aí, hoje também... Eu vou fazer live, né? E aí, eu tô pensando em começar o terceiro livro com vocês. Pra, tipo, pra fechar mesmo janeiro. Essa leitura em andamento, que eu não peguei nesses dois dias. Que é destinado, isso na página 152. Eu acho que eu falei pra vocês no último vlog. Como eu editei, eu não tenho certeza. Não que a história tá sendo ruim, tá, gente? De forma nenhuma. Eu gosto muito de Karina Riz. Mas eu tô meio que me preguiça, sabe? Dessa história aqui. E eu não quero muito que acabe. Porque o Ian é tão príncipe, tão... Tão... Crush, sei lá. Não sei explicar pra vocês. Aí eu vou ler devagarzinho. Enquanto eu não tiver afim de assistir. De ler os outros livros. Ah, tá. E a série Amores Improváveis. É... Até que... Até que aparece, tá? Conteúdo adulto. Eu não sei se eles colocam... Não sei se falar pra vocês. Se o conteúdo adulto é acima de 18 ou acima de 16. Eu acredito que seja acima de 18. Tem cenas hot aqui. Mas é assim. Uma, duas cenas. Tá? No livro todo. Não é igual os outros livros que eu já li. Que... Né? Tem várias e várias e várias vezes esses acontecimentos. Então eu vou finalizar. E que é as coisas pra live, tá? Tem muitas pessoas me perguntando sobre os marcadores. Da loja. Eu não tô conseguindo fazer a quantidade certa pra poder disponibilizar pra todo mundo. Porque eu sou só uma. E os moldes estragam muito rápido. Gente, meu molde chegou tipo dia 10 de janeiro. E eu acho que hoje eu fiz o último molde que eu consegui. Tipo, a última peça que eu consegui com esse molde. Então eu consigo usar aí no máximo de 10 a 15 vezes usando desmoldante. Precisa de um tempo útil, assim. Precisa de algumas horas. Tipo, de 12 a 24 horas pra secar a resina. É tipo um trampo mesmo. Mas vamos seguindo nas minhas redes sociais. Lá eu falo tudo. Também nas lives a gente fica mais junto, né? Interage. Porque aqui só no YouTube eu não tô conseguindo rentabilizar o quanto eu preciso. Saca? Porque, né? Querer ou não, os boletos vêm. Os boletos vêm. E eu não paro de gastar. Essa é a realidade. É a dura realidade. Mas eu falo a verdade pra vocês, né? Então é isso. Vamos pro planeta live. E até que daqui a pouco. Gente! Hoje é 2 de fevereiro, né? Seja bem-vindo a mais esse take do vlog. E, gente, vocês podem ver aqui por cima. Aqui tá uma bagunça, tá? Eu gravei hoje Lidos de Janeiro e Tibiar de Fevereiro. E fiz um box. O meu chão tá uma zorra, tá? Então nesse momento, o que eu faço, né? O que eu vou começar a fazer? Nessa estante daqui, em algum vlog passado, eu mostrei que as duas prateleiras eram de futuras tibiares das séries que eu queria começar e que eu tinha que terminar, né? E aí eu já deixei mais ou menos arrumado pra eu saber o que é o que eu quero ler a cada mês. Como o janeiro passou, ficou um espaço, né? Aí eu vou passar os livros que eu li pra essa prateleira daqui. Vou organizando. Vou descendo. O Thor tá brincando com as caixas. Vou descendo aqui porque essas duas prateleiras, no momento, são de livros lidos, tá? Que eu tô separando assim pra eu não ficar perdida quando eu tiver que gravar vídeo pra vocês. Então, vou descer. Na verdade, hoje é... Já tem um mês que eu fiz isso. Então hoje eu vou tirar todos os livros da minha estante, limpar e vou fazer isso. Colocar aqui livros lidos. E aí eu vou colocando por categoria. Lembrando que as duas estantes dessa estante que vocês não conseguem ver no momento são de tibiares. Eu diminui muito, tá? Eu li muita coisa esse mês também. Li coisas de outros meses. E aí, ontem, dia 1º de fevereiro, eu não vim, mas ontem a gente teve live, né? Lá naquela outra plataforma. E eu comecei a ganhar sub. Sub é quando vocês meio que patrocinam a live por lá, tá? Vocês me seguem. E aí, quem... Quem é Amazon Prime não paga, porque lá eles têm um programa de afiliados, tá? Então se você paga o 9,99 do Amazon Prime, você consegue se subscrever no meu canal. E eu tive 9. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. 9 pessoas. A gente já tá em 300 seguidores lá na outra plataforma. E aí eu terminei a conquista. Esse foi o meu livro favorito, tá? De Amores Improváveis. E eu já comprei os dois primeiros da outra série dela, que é... Brian Yu? Eu não tenho certeza como se pronuncia, né? Que é da Ellie Kennedy. Aqui a gente vai ficar sabendo, gente, a história do Ducker. Ele era o que menos aparecia, ao meu ver, né? O que menos aparecia nessa série. Ele é o Ruigo, né? Que já teve um dos livros que deixou a barba dele crescer e tal. E nesse livro aqui, o gatilho... Eu acho que pode falar que é um gatilho, né? É da gravidez não planejada, do abuso sexual e a pressão psicológica que a protagonista vive aqui. Aqui quem, né? É a protagonista. É a Sabrina. A Sabrina é uma mulher super empanhada. Ela não é daquelas patricinhas que tem tudo. Ela trabalha em dois empregos. Ela estuda pra caramba. Ela sustenta o seu padrastro e a sua avó. Ele é um cara super babaca que namorava a mãe dela. A mãe dela fugiu e aí ele começou a ficar com a avó dela pra poder ficar lá na casa, sabe? Gente, é ridículo. É uma situação ridícula. E aí ela começa a se envolver com o Turk. Não sei se eu tô falando esse nome certo, né? Tucker. Não sei realmente se eu tô falando. E ele é, né? Do clube dos meninos lá que jogam rock. Só que o Dim, que é do último livro, odeia a Sabrina e a Sabrina odeia ele. Então eles começaram a se envolver, assim... Sorretariamente. Tipo, em segredos, sabe? Ai, gente, eu gostei muito, muito. Com certeza esse foi o meu livro favorito. Eu dei quatro estrelas e meia, tá? E aí hoje, como eu vou ter live sete e meia e eu vou arrumar essas coisas e vou editar vídeo, eu vou ler só na live. Vou ver o que que eu vou ler, tá? Realmente eu não sei. Mas... Vou dar uma pausa que eu tô lendo pra caramba. Eu vou arrumar essas coisas aqui agora. A gente tem livro em todos os lados. É sempre assim, com box. E... Gravação de listas. É isso, tá? Daqui a pouco eu volto, ou amanhã, ou depois amanhã. Olá, vlog! Hoje é dia 5 de fevereiro, exatamente, meio-dia e 17. Estou gravando vários textos aqui nesse lugar, né? Mas é porque... É onde eu tô passando a maioria do meu tempo, tá? Na minha escrivaninha. Tenho algumas atualizações pra dar pra vocês, tá? Ontem eu fiz uma live lá naquela outra plataforma. Eu vou falar disso várias vezes, tá? Porque tô fazendo live lá todo dia. Se eu não deixei, vou deixar aqui de novo pra vocês irem lá e me seguir. Pra vocês irem lá e me seguir. E aí, eu fiz um box de quatro livrinhos. E eu queria aqui mostrar pra vocês, assim, só pra mostrar mesmo, tá? Eu comprei dois livros da Lauren Blake. Porque eu não lembro se eu falei pra vocês, tá? Eu não lembro. Mas eu terminei o bem safado. Que é do irmão do primeiro livro dessa série que saiu no último vlog. Que é Mr. O. Tá? Aqui é o Watch. E aí ele não quer se envolver com funcionários e pessoas. Que pode dar problema depois, sabe? E ele acaba se apaixonando pela secretária dele. E é bem legal, tá? É legalzinho esses livros. Por isso que eu comprei os outros. Porque não é uma mega aventura. Mas me diverte. Eu dou bastante risada. Tem umas partes que é bem brega. E aí eu comprei... São vários livros dessa série, tá? No momento eu comprei o Alta Tensão. Ele nunca teve medo de se aventurar e correr risco. Mas uma paixão pode ser o maior teste de sua vida. Eu não sei qual personagem é esse daqui, tá? E aí o outro é pacote completo. Ele tem um presente pra você e o pacote é especial. Eles foram em média de R$21, tá? Cada um deles. Tem um que se chama Big Rock. Que é tipo pedra grande. Um troço assim. Que ele tá R$35. Eu acho que é o primeiro dessa série. Mas... Ah, não vou... Gente, não vou... Não vou... Não vou pagar R$31. E aí eu comprei o livro 1 e o livro 2 do spin-off. Daquela série Amores Improváveis. Que também saiu no último vlog de leitura. Que eu amei. Eu ligo... Saiu no último vlog ou nesse vlog? Não sei, gente. Tô um pouco confusa. Que aí o primeiro é The Chase, tá? A Busca de Summer e Fits. Essa série eu tenho um problema de falar. É Briar... Briar... Não sei. E o terceiro é The Play. Eles estão na média de R$30 cada um. Eu acho caro, tá? Eu tinha comprado o segundo também. Todos esses livros que eu tô falando aqui pra vocês no momento são livros hot, tá? Maiores de 18 anos. Mas aí eu tinha passado o cartão errado. Quando eu fui cancelar a compra, uma parte da compra já tinha ido pro centro de distribuição. Aí só cancelou o livro 2. Enfim. Depois eu compro. E aí chegou pra mim uma caixinha da Literalize, tá? E eu queria muito... Eles acabaram de mostrar pra gente no Instagram o próximo lançamento deles. Ai meu Deus. Ai meu Deus, ó. Veio nesse papelzinho. A gente sabe que os livros da Literalize são livros caros, tá? Aí nessa pré-venda veio... É... Uma nécessaire, tá? Que tá escrito. Não se ajoelhe nem se curve. Disse a mim mesma. Diante de ninguém. Siga em frente. E aí tem um tassel aqui. Tem um poster. Bem bonito. Parece... Plastificado, sabe? E dois marcadores, tá? Marcador do livro. E... Da Literalize. E o livro é, como vocês podem ver, Mirage. Da Somaya. Então... Vamos ver, tá? Pelo que eu entendi, é uma princesa, rebelde e espiã. Como que ela é rebelde e espiã e o livro não acontece nada? Algo de errado não está certo, tá? É um livro bem bonito. E eu comprei ele porque eu tinha expectativas altas, né? Eu ainda não li o Feitiço dos Espinhos. Inclusive, é... A gente tá com uma promoção bem legal lá na outra plataforma, que é assim. Se você se torna subprime, tá? Que é tipo um sub... É como se você fosse apoiar as minhas lives lá na outra plataforma. Se você tiver Amazon Prime, você não paga nada. É gratuito. Você consegue ser meu sub. E aí, quando a gente atingir 25 pessoas, eu vou sortear pra apenas essas 25 pessoas algum livro da Literalize que a pessoa vai poder escolher. Vai que até lá, né? Já tem outro lançamento. Mas, como eu já falei, me siga lá. É só você vincular, tá? Sua conta da Amazon com... Essa outra plataforma que você consegue se subscrever gratuitamente. E me ajuda muito, tá, gente? Tem um mapa e tal. As sequências de capítulos são bem, bem, bem bonitas, ó. As mudanças de capítulo. Digramação da Literalize é bem legal, mas essa digramação aqui, ela tá um pouquinho menor que Feitiço dos Espinhos. Mas, mesmo assim, é uma digramação boa, tá? Agora, vamos falar de leituras. É... Eu tô um pouco empacada em Destinado, tá? Desde o último vlog. Eu não li mais. Tô na página 188. Mas eu vou terminar esse livro esse mês. Como ele não é tão prioridade assim... Ah... Não tô me importando muito porque eu tô lendo um livro que eu tô amando demais. Que é O Anjo Mecânico. Gente, eu... Sinceramente, eu não sei se eu já li algum livro que se passa na Londres vitoriana. Eu não me lembro. Vocês sabem que eu tenho a memória, assim, de Dori, né? É... Mas eu tô amando. A forma que a Cassandra Clare escreveu esses livros parece tipo... Que ela escreveu Instrumentos Mortais. Eu não sei quantos anos ela tinha, tá? Mas parece que ela tava no início da vida de escritora. Tipo, sei lá. Com uns 16 anos. E esse aqui parece que ela já tem tipo... 29 anos, sabe? A escrita dela melhorou muito. Pra mim tá sendo muito, muito, muito mais envolvente. Eu só não terminei esse livro em um dia porque eu tô com crises de enxaqueca, gente. Enormes. E eu tô trabalhando muito. Né? Tanto na outra plataforma, como no YouTube, como na loja. Inclusive, vão sair... Esse é um brinco que vai sair. E aí, vocês conseguem ver que tem frutinhas? Ai, deixa eu ver se eu consigo focar. Vocês conseguem ver? Tem frutinha, gente. Vai sair também... Chaveiros. Esse aqui eu tenho que colocar a cordinha de frutinhas. O site da minha loja tá aqui embaixo, tá? A gente vende pelo Shopee. Shopee, ele tem frete grátis pra todo o Brasil até o momento, né? E aí, você tem que usar um cupom que o próprio aplicativo te oferece. E aqui eu tô na página 174. Eu tô gostando muito da Tessa. Essa eu não sabia. Eu não vou falar o que é, tá? Mas eu realmente não sabia quem era a Tessa. O que a Tessa ia fazer. Porque Estrumbentos Mortais... É... Eu sabia de tudo. Antes de ler os livros. Então, não foi nada surpreendente. Esse aqui eu não tomei spoiler nenhum. Então, assim... Eu tô amando muito. A Tessa, ela foi pra Londres. Porque a tia dela morreu. Ela foi encontrar o irmão dela. E aí, ela foi raptada, tá? Ela era uma mundana normal. Até que o Will, que é um caçador de sombras, aparece lá nesse lugar onde ela era raptada. Eu tava passando por várias coisas ruins pra salvar ela. E ela descobre todo o novo mundo. E tá em busca de descobrir onde o irmão dela tá. Tá? Porque ele tá desaparecido. Tem o Gem também, mas ele aparece muito pouco aqui. É... Tô gostando muito. Hoje eu vou ler esse. E eu preciso muito ler Outlander 1, tá? Ele tá na minha TBR desse mês. E eu queria muito ler pela leitura conjunta da Kabuki, gente. Mas eu não tô conseguindo ler tudo. Às vezes eu pego a meta da semana que vem e dessa semana que eu não li nada. Porque hoje tem live, tá? Dela. É... E leio as duas juntas enquanto eu não acabo esse livro. E aí eu também já queria aproveitar e convidar todos vocês pra uma leitura conjunta que eu vou fazer em março. Já devo ter postado a foto no Instagram, tá? E aí por que eu tô falando tão antecipadamente, né? Hoje é dia 5 de fevereiro, como eu falei. Porque às vezes a pessoa precisa esperar o cartão dela virar. Não tem o dinheiro no momento pra poder comprar o livro. E a leitura conjunta vai começar dia 1º de março. Que é de O Amigo Imaginário. Amigo Imaginário do Steve Skabowski. A Jéssica que não lê terror. Por isso que eu quero a ajuda de vocês, tá? Pra gente ler juntos. Eu vou deixar o link pra você fazer a compra desse livro. Se você ainda não tiver, é claro, né? E se você quiser comprar na Amazon. Se você usar meu link vai me ajudar muito, muito, muito. Gente, qualquer coisa. Pente, hidratante de cabelo, capinha. Tudo que você comprar pela Amazon, no meu link, ajuda demais mesmo. E aí eu vou separar as metas. Eu ainda não vi a quantidade de capítulos. As metas vão ser semanais. E a gente vai ter live de sprint. Tanto durante a tarde, como durante a noite. Lá na outra plataforma. Pra gente ler junto. Pra gente conversar. E também vai ter grupo no Telegram, tá? O grupo no Telegram, eu acredito que eu vou fazer um pouco mais pra frente. Que ainda tá muito cedo. Mas, só pra vocês ficarem sabendo. No dia 1º de março, a gente vai começar a ler esse livro. Oi, gente. Hoje é dia 10 de fevereiro, entendeu? Quarta-feira. E vem falar dos 3 livrinhos que eu li nesse meio tempo, tá? O primeiro livro que eu li é Anjo Mecânico, tá? Esse primeiro livro dessa trilogia da Cassandra Clare. Gente, hein. Gente, hein. É claro que eu amei. Eu amei. Eu dei 4 estrelas e meia. E aí, eu já passei pro segundo livro, que é Príncipe Mecânico. Eu gostei mais. Mesmo assim, eu dei 4 estrelas e meia, tá? Aqui a gente fica sabendo... Na verdade, a Tessa. Ela quer saber mais sobre a sua história. Saber quem ela é. Descobrir o porquê o seu irmão sumiu. O que aconteceu, né? Com a sua essência mesmo. Sobre o poder que ela tem. E ela fica nesse triângulo amoroso que... Por mais que eu não goste muito de triângulo amoroso, eu não vejo maldade nele, sabe? E aqui, ela tá tentando ajudar os caçadores de sombra nesse meio tempo. É bem legal, tipo... Acontece muita coisa, sabe? E eu tô muito, 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 muito animada. Eu não quero falar muito dessa história pra vocês. Porque eu não quero estragar a experiência. Como eu fui pra essa trilogia sem saber nada. Só sabia que tinha Tessa, o Will e o Jim. Pra mim foi incrível. Incrível. Eu gostei muito mais. Com certeza, eu gostei muito mais. Mesmo sem ler o último livro. Do que a primeira trilogia de Instrumentos Mortais, tá? E aí, ontem eu não estava me sentindo bem. Inclusive, a gente nem teve live lá na roxinha. E aí, eu li um livro e meio. O outro livro eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vlog. Tá? Mas o livro que eu finalizei em total ontem foi o pacote completo da Lauren Lynn Blake. Vocês sabem que eu tô lendo essa série dela. Que, se eu não me engano, são de cinco livros da Faro Editorial. Todos esses livros, gente, contam a história de protagonistas que se apaixonam pela irmã do melhor amigo. Tá? E aí, é sempre o homem que narra. E é bem, assim, clichêzão. É bem clichêzão, tá? Mas eu gostei muito. Mudou o meu humor, sabe? Ontem. Porque eu estava, tipo, super carrancuda. E aqui, o nosso protagonista, ele tá com um problema de moradia mesmo. Que lá em Nova York é super difícil de achar um lugar pra morar. E aí, ele resolve, na verdade, a melhor amiga dele, né? Falar, então vamos dividir o apartamento juntos. A gente gosta muito. A gente é melhor amigos há uma eternidade. Qual que vai ser o problema? Só que ele sempre, sempre, sempre foi afim dela. E aí, eles começam a se envolver, tá? A Josi, né? Que é a protagonista. Ela é uma confeiteira. Ela é super carinhosa. Ela também sempre gostou dele. Só que eles ficam naquele medo de, tipo... A gente vai se envolver? Mas e a nossa amizade? Mas e o meu irmão? Mas é bem legal. Todos eles têm finais felizes, tá? E uma história meio que complementa a outra. Eu não li o primeiro livro dessa série. Inclusive, vai aparecer no unboxing pra vocês agora. Eu acho que eu dei três estrelas pra esse livro. Como eu falei, não é um livro incrível, incrível. Mas, tipo... Eu gostei, sabe? Foi legal. E recomendo se você gosta de Hot. Só que é um livro pra passar o tempo mesmo. E aí... Tcharam! Vemos! Viemos com o unboxing! Hoje eu tô sem minha faquinha, tá? Mas tá bem fácil aqui de abrir. Eu acho que temos quatro livros aqui, mas... Não tenho certeza. Ou assim, sim, como assim. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que o primeiro livro é até dessa série. Que ele entrou de promoção. Vou pegar a notinha pra falar direitinho pra vocês. Que minha memória não anda muito boa. Big Rock. Exatamente. É o primeiro livro dessa série. Autora Best Seller do New York Times. Ele tem todos os talentos. Algumas vezes. Tamanho, é documento. Eu acho super brega, gente. Super brega. Só que... Spencer é... É o primeiro... É o primeiro cara que aparece. Que ele é irmã da nossa primeira protagonista. Que vocês sabem que eu não vou lembrar o nome, né? Que eu sou péssima. E no livro dela que eu li, ele já tava casado. E ele estava de 38 reais. Eu falei, nunca que eu vou pagar 38 reais num livro hot assim. Só pra passar o tempo. Eu achei essa capa... É uma capa brega? É uma capa brega. Mas... Não sei se é porque ela é clara. Eu achei ela mais bonita que essa. E aí ele foi pra 20 reais e 76 centavos. O melhor preço desses livros seria o tipo 15 reais. Eu ia achar suça. Mas eles sempre estão nessa média de 20, 25. E aí eu tô lembrando aqui agora que ainda falta um que eu não tenho. Que eu acho que é alta tensão. Ai, que pega. Não acaba. Então são seis livros, gente. Ai... Esse aqui foi um super achado. Super. Ele saiu R$19,90. Que foi Shirley. Tá? Da Charlotte Bronte. Esse livro eu vou abrir. Porque ele estava na faixa de 60 reais. 60, 65 reais na Black Friday. E aí eu tinha até olhado. Porque não começou. Eu falei, ai, eu vou seguir um clube de leitura. Devemos que eu gosto muito. Que é da Duda. Tá? E aí acabou que eu não li Jane Eyre no primeiro mês. E a Ayra me convidou pra eu ler em março. Só que eu lembro que eu pesquisei esse livro. Porque ele estava na meta. Tá? No livro. Dos livros que ela tinha que ler. E esse livro ele é super grande. Eu paguei. Vamos ver aqui. Ele tem R$9,90. E cinco páginas. E eu paguei R$19,90. Acho que eu falei, né? Eu achei que foi um valor super bom. Inclusive foi o livro mais barato que eu comprei dessa compra, tá? E eu amo essa edição tijolinho. Amo, amo, amo. O próximo livro foi... Mr. Romance. Ele é daquela autora... Da autora do meu Romeu. Tá? Que vocês viram eu falando também nos últimos vlogs. Agora eu não lembro qual que é o primeiro e qual que é o segundo. Eu acho que esse aqui é o primeiro. Ele saiu R$22,89. Eu decidi que eu não vou comprar o livro de contos do meu Romeu, tá? Porque eu ainda tenho que ler o terceiro livro. Que tá por aqui, assim. Porque esses aqui são os livros hot que não tem mais espaço. Porque na minha estante eu coloquei romance de época e livros hot na mesma tabinha. E aí eu vi que esse daqui ele tava tipo com... Eu não lembro se ele tava classificado com 4 estrelas e meia ou com 5 estrelas. Como eu gostei muito, né, da escrita da autora, eu resolvi comprar. E o outro ele foi... R$22,90. Vocês podem ver que os livros hot, gente, não são baratíssimos, tá? Eu acho muito engraçado. Porque tem esse mega preconceito, né, por esse estilo literário. Por mais que eu já fui essa pessoa que teve esse preconceito. Mas hoje eu penso... Gente, minha vida amorosa tá um desastre. Por que não fantasiar nos livros, entendeu? Foda-se. Me deixa como... Gente, eu sei que me deixa tá errado, tá? Mas é uma brincadeira que eu tenho aqui com os meus pais. Me deixa, entendeu? Me deixa em paz. Esse daqui eu paguei, como eu falei, R$22,90, né? Que é o Professor Feelgood. Eu não sei exatamente... Eu acho que o Mr. Romance, ele é um cara que sai com as mulheres, tipo, o garoto de aluguel, uma coisa assim. Mas eu não tenho certeza. E o Professor Feelgood, eu não li a sinopse dele. Não importa o quanto eu queira apagar meus erros e começar de novo. Sei que isso não é possível. Nosso antigo começo é tudo que temos, mas podemos mudar nosso final. Ele ainda está sendo escrito. Estou animado, mas eu não vou ler esses livros por agora, tá? E aí, o último livro, que dizem que é hot, mas não é tão hot, que a gente vê super o crescimento do personagem. E aí, eu queria muito, muito, muito. Esse livro é da Brittany C. Terry. Meu Deus. Brittany C. Terry. E ele foi R$27,00. Eu já vi ele de R$25,00 na Black Friday, tá? Mas aí, na época, eu comprei outras coisas, que é vergonha. Eu acho essa capa linda, gente, porque eu acho esse cara um gato. Mas eu sei que muita gente acha brega. E ela é da autora do ar que ela respira. Eu queria muito ler o ar que ele respira. Muito. Inclusive, ele estava de promoção em 6 dias e eu não comprei porque eu não tinha dinheiro. E aí, eu acho, tipo, eu gosto, tipo, dessas capas assim. E esse aqui é porque eu acho o cara gato. Enfim, me julguem, não ligo. E aí, pelo que eu sei, a gente vê, tipo, o crescimento do protagonista, né? Mas é só isso mesmo que eu sei. E minhas compras, gente, foram essas. Eu estou bem, bem, bem corridas esses dias porque está tendo um lançamento lá na loja de chaveiro de algumas coisas. E pelas lives, está meio difícil de conciliar, tá? Eu ainda também estou passando por um momento não muito legal na minha vida. Nada de muito especial, tá? Tipo, nada de preocupante, gente. É só eu conseguir me organizar, entendeu? Eu sou uma virginiana, eu sou uma virginiana, mas às vezes é um pouco difícil organizar as coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Já vou sentar aqui, já vou começar o próximo vlog, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho